Um homem levantando pesos em uma academia. Seu rosto não é visto. Os pesos são grandes. Ele é idoso e barbado. Homem musculoso. Nick, o idoso, é calvo e tem a barba grisalha cheia. Oito renas e um trenó. O forte chega. Nick se afasta. Uma rena lambe o rosto do forte. Nick usa gorro de Papai Noel. Cadê o das neves? Há um intercomunicador. Alerta! Nick em um veículo. Pegaram o Nick. O forte para uma mulher de cabelo liso. Vamos achar ele. Tô chamando o Jack O'Malley. É o melhor cão de caça do mundo. Jack é um homem branco e de barba bem curta. O cara é uma lenda. Em um galpão, uma grande caixa de madeira abre revelando o Jack. O que eu tô fazendo aqui? Ontem à noite, o das neves, também conhecido como São Nicolau de Mira, foi abduzido do complexo do Polo Norte. Incrédulo, Jack sorri. Você tá dizendo que o Papai Noel foi sequestrado? Garcia? Garcia é um grande urso polar. É de sacanagem! Não dá pra confiar, ele tá na lista. Tá dizendo... É... A lista. MC 4. Tá dizendo que esse palhaço tá no nível 4 entre os mal comportados? Nível 4 entre os mal comportados? Ah, tá achando graça? Você vai ajudar a achar o Nick. O forte tem a cabeça raspada. Ele para Jack. Vamos que vamos! Pegam jogos e brinquedos em uma loja. Pega um carrinho. E pra quê? O forte dispara um raio de um bracelete e transforma o carrinho em um de verdade. Por acaso você tem aí a bonequinha da Mulher Maravilha? Não é assim que rola, bora! É noite. Chega um castelo na neve. Tem muita coisa aqui que não faz parte do mundo real. Um monstro chifrudo. Quem é ele? Krenpos. E o que que é isso? É o soco do bofetão. Krenpos é alto, musculoso, barbudo e peludo. Ele dá um violento tapa na cara de outro monstro. Já que você tá de boa aqui, eu acho que eu vou voltar lá pro carro. É dia. Na praia, a mulher de cabelo liso para o forte. Existe a possibilidade de não haver natal. Garcia, o grande urso, luta contra homens. Jack. Tem jeito pior de morrer do que tentar salvar o Papai Noel. De relance, um gigantesco monstro com tentáculos. O forte dirige um veículo que voa. Bonecos de neve altos e musculosos chegam à praia. São os bonecos de neve! Um boneco ataca com uma espada. Com uma espreguiçadeira, o forte corta o boneco ao meio. O tronco cai no chão, arrasta-se em direção às pernas, sobe nelas e o boneco fica inteiro de novo. Ele tem um nariz de cenoura. Jack de óculos escuros. Isso foi... bem esquisito. Sob a nevasca, o forte salta super alto e soca o rosto do monstro de tentáculos. Título em letras vermelhas e prateadas. Operação Natal. O forte dá um tapa na cara de Krenpos, que vira o rosto e diz. Interessante. Minha vez! Pousa a mão no rosto do forte. Ai, meu pai. E com um potente tapa, derruba um no chão. Sorri. A minha cara tá no lugar. É, você tá... bonitão. Novembro, somente nos cinemas. Versões acessíveis disponíveis. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Tchau. Oi. Tchau. Tchau. Tchau.